Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iliana e eu falo aqui de São Pedro, uma cidade que fica no interior de São Paulo, tá bom? Para você que é novo, para você que está chegando agora no canal. Bom, amores, e para você que me conhece, para você que me acompanha sempre, sabe que eu estive em Campinas na festa do aniversário do meu irmão. Meu irmão caçula fez 50 anos e eu fui lá prestigiar. Foi uma festa linda, né? Eu não gravei assim com detalhes porque eles não gostam muito de aparecer, né? Mas foi uma festa muito bonita, valeu a pena. Faltou a minha irmã, minha irmã não pôde vir. Ela tem algumas dificuldades, né? Vocês sabem que a minha irmã teve um AVC e ultimamente ela ainda sentindo muitas dores para viajar. Eu gostaria que ela viesse, ficasse comigo mais um tempo, porque de vez em quando ela vem para cá e fica uns dias comigo, né? Assim meus sobrinhos dão uma descansada, mas ela está numa fase em que ela sente muitas dores no corpo. Então, para ela enfrentar um carro, uma viagem de uma hora, duas horas, é muito para ela. Então, ela anda com dores. E ela não veio. Faltou ela. Porque nós somos em quatro, né? São dois meninos e duas meninas. Mas eu estava lá com os meus outros dois irmãos e a festa foi maravilhosa e agora eu voltei para casa. Voltei para casa e olha, vou mostrar para vocês o que está me esperando. Aqui estão vendo aqui no chão? Aqui estão vendo um monte de roupa para lavar, um monte de roupa para lavar. Mas eu vou começar esse vídeo. Hoje vocês vão me acompanhar na minha rotina aí, porque eu tenho também a casa lá da frente para limpar, porque na semana passada eu tive dois hóspedes. Eles ficaram em casa dois dias, apesar de que eles deixaram tudo limpinho. Mas vocês sabem, né? Quem hospeda tem que deixar tudo limpinho. Mesmo eles deixando limpinho, eu tenho que lavar o banheiro novamente, passar álcool em tudo, deixar a casa organizada para os próximos hóspedes. Ah, para falar nisso, eu vou deixar o link aqui do site Airbnb para você que quer vir, passar um final de semana aqui na minha chácara. Eu vou deixar o link aqui do site. É só você clicar que você vai lá no site e você vai conhecer a chácara, tá bom? Bom, amores, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Sabe há quanto tempo que eu tenho? Esse, ele é da, deixa eu colocar até meu óculos aqui, ó. Eu tirei porque eu vou passar. Ó, ele é o, ele é da Neutrogena, né? Ele é um protetor solar. Eu ontem estava assistindo, não sei se foi ontem ou se foi domingo, que a foto de uma senhora viralizou na internet. Eu não sei se vocês viram, essa senhora passou filtro solar a vida inteira dela só no rosto, mas ela não passava no pescoço e nem no colo. Então, uma foto dela viralizou, é, o rosto dela lindo, maravilhoso, perfeito. Ela já é uma senhora de idade e o pescoço tudo cheio de manchas, manchas do sol e essas manchas, vocês sabem, né? São perigosas. Então, a gente tem que se cuidar e eu me lembrei que eu tenho aqui, ó, isso aqui faz tempo que eu tenho, eu tenho mais, eu tenho mais protetor solar aí. Mas vocês acreditam que eu não passo? Tá tudo aí, ó, um monte de protetor solar. Aí eu falei para o Ivo e o Ivo, principalmente, a gente precisa se cuidar mais, porque ele é muito branco e ele já teve câncer no nariz. Então, ele tem que se cuidar. Então, vocês também, amores, tem que se cuidar com protetor solar. Eu falei, não, eu vou começar a me cuidar e eu ando muito, muito relaxada. A gente tá sempre preocupada com casa, com afazeres domésticos e a gente se esquece da gente, né? Então, hoje eu vou começar meu dia, ó, passando esse filtro solar aqui, vocês estão vendo? É fator 30. É, você sempre tem que passar, é, sabe? De 30 para cima, tá? Para proteger a sua pele. Então, nós vamos começar o dia assim hoje, com protetor solar. Então, eu vou tirar meus óculos aqui. E antes de começar as minhas tarefas aqui do dia a dia, eu vou passar esse protetor solar no rosto e no pescoço. E, ó, eu já lavei meu rosto, meu rosto tá limpinho. Aí, dá-me protetor solar, ó. E a dermatologista falou que é bom você passar no colo também, tá? Então, vamos lá. Para proteger o seu rosto. E ele fica sequinho depois esse neutrogênio aqui. Eu falei, nossa, gente do céu, como a gente é relaxado, eu tenho protetor solar. E eu lembro, amor, que eu paguei caro. Vocês sabem que protetor solar, ele não é um, ele não é um produto barato, né? E eu paguei caro e tá, ó, ele já ficou sequinho já, ó. Eu já esparramei e ele já tá sequinho, ó. Ó. Passar no pescoço e um pouquinho aqui no colo, ó. Ó. Pronto. Pronto, pronto, pronto. O certo também é passar nos braços, passar em tudo, né? Vou passar. Nossa, eu fiquei assustada com a foto da mulher, sabe? A diferença do rosto dela e do rosto pro pescoço. E na mão, amor, é que na mão a gente tá sempre mexendo com, sabe? Com água, sabão e sai, né? Ó, eu tenho essas manchinhas aqui da idade, ó, tá vendo? E isso também é do sol, vocês sabiam? É do sol. E a gente não se cuida, tá vendo? Ó, isso aqui é genético também, porque minha mãe também tinha, sabe? A mãozinha da minha mãe era toda preta com essas manchinhas, ó. Bom, agora tô prontinha pra começar o meu dia de doméstica. Vamos comigo. Ó, eu tenho tudo isso de roupa pra lavar. Vou lavar aqui na máquina e depois vou lá pra casa de cima, dar uma limpada na casa de cima. Oi, amores, eu sempre quis fazer isso. Hoje eu vou fazer. Eu sempre vejo as pessoas colocando roupa na máquina e elas colocam, né, a câmera dentro da máquina, né? Aí elas jogam as roupas, assim, ó. Eu falei, ah, hoje eu vou fazer também. Aqui, ó. Bastante toalha pra lavar, que eu trouxe, que tá tudo suja. E vamos que vamos. Lençol. Bom, amores, eu já tô aqui na casa de cima. Trouxe meu aspirador, que eu vou aspirar todo. O pó, aspirar a sofá, almofada, aspirar as camas. Eu passo o aspirador até nas camas. E vim pegar, e vim pegar dois lençóis e as capas dos colchãozinhos. É porque toda vez que entra hóspede, sai hóspede, eu tiro tudo e lavo tudo de novo. Aí vou pegar as capas agora pra lavar. Vamos lá comigo. Bom, amores, eu vou tirar a capa desses colchãozinhos aqui, ó, pra lavar. Porque quando as pessoas se hospedam aqui, às vezes elas pegam esses colchãozinhos e jogam lá na sala pra assistir televisão, né? Então eu sempre gosto de lavar as capas e deixar as capinhas limpinhas, sabe? Cheirazinho, cheirando confort. Pro próximo hóspede. Esses colchãozinhos aqui são gostosos pra gente jogar no chão, né? Pra assistir televisão. Aí eu vou... Aí depois eu coloco esses colchão pra tomar um sol. E tem mais um aqui, ó, que eu quero lavar. Eu quero lavar, quero tirar a capa. Eu procuro... Sempre que saem hóspedes aqui de casa, eu nunca sei quando vão vir novos hóspedes. De repente demora, mas de repente pode ser já no próximo final de semana, entende? Então eu tenho que deixar a casa sempre pronta. Sempre pronta. O máximo que eu deixo é pra dar uns retoquezinhos um dia antes, entende? Mas a casa tem que estar sempre limpa. Então não dá pra... Não dá pra relaxar. Assim, sabe? Por exemplo... Ah, eu não tenho nenhuma, sabe, reserva. Vou deixar pra limpar daqui tantos dias. Não dá pra fazer isso. Porque as pessoas, às vezes, reservam instantaneamente. Instantaneamente elas reservam. E uma vez já aconteceu da pessoa reservar e a pessoa já estava aqui em São Pedro. E a pessoa fala pra mim, Liliana, eu já tô aqui em São Pedro. Eu já posso ir pra sua casa? Tá tudo certo aí? E eu, desesperada, eu tinha que dar alguns toques. Então agora... Nada como a experiência, né? Então agora, saiu um hóspede, eu já procuro deixar tudo organizado... pros próximos hóspedes, né? Pra não ser pega de surpresa. Então vamos lá. Vamos lavar todas essas capas. Aproveitar que tá fazendo sol. Pra secar. Pra próxima família encontrar tudo limpinho. As capinhas das almofadas, eu também tiro tudo, amores, pra lavar. Lavo todas as capinhas. Eu tiro, é facinho, ó. E elas não são, elas não são, olha, muito grossas. Então elas secam facinho, ó. Eu tiro tudo. Depois eu coloco no sol. Vou tirando tudo e lavo tudo. Aí amanhã, o que que eu faço? Eu já passo. Já passo tudo. E... E já coloco, já fica tudo limpinho, cheirosinho de novo, ó. Tem várias capinhas, eu já aproveito e já lavo tudo. Já lavo tudo. Aquela capinha ali não sai. Aquela lá é fixa aí. Eu tenho que comprar uma outra capinha pra ela. Ó, eu tenho que tirar tudo, tá vendo? E assim vamos. E vamos que vamos. Olha, amor, já tô aqui na área do fundo da casa. Aqui também eu tenho outra máquina. Então as roupas, lençóis, toalhas, usadas pelos hóspedes, eu costumo lavar aqui nessa máquina aqui, que eu disponibilizo pros hóspedes. Ela funciona. Se você vier aqui e tiver roupa pra lavar, você não vai ter que esfregar. Tem uma máquina funcionando aqui, faz tudo. Aí eu já venho aqui, ó. E já coloco tudo aqui, ó. Já coloco tudo aqui. Enquanto as minhas roupas estão batendo lá na casa, que lá eu uso pras minhas roupas, né? Enquanto tá batendo lá, eu já vou ligar aqui também. E as duas máquinas ficam lavando roupa. Enquanto eu vou limpar a casa, né, amores? Eu tenho que limpar a casa. Ah, eu esqueci de fechar o zíper. Fechar o zíper. Gente, tá um vento aqui, um vento. Fechar o zíper. Porque pra lavar, eu tenho que fechar o zíper, sabe? Aí. Essa minha máquina aqui é muito boa, amores. Ela é uma máquina que não tem conceito muito fácil. Tá continental. Deixa eu trazer mais pra cá esse aqui, ó. Porque aqui é mais escuro, né? Deixa eu trazer mais pra cá. Senão a luz fica piscando assim, ó. Essa máquina aqui é muito boa. Essa minha máquina. Ela estragou duas vezes. Eu mandei consertar. Dessa última vez, o moço veio, ele trocou algumas peças. Então, ela tá boazinha. Boazinha, boazinha. Sol, fronha. Tudo aqui. Ai, ai. Amor, está um vento aqui. Aí, tá ventando? Aqui não chove, amores. Se aqui a gente tá de mãozinha assim, ó. Pra chover. Porque tá uma secura, uma secura, uma secura. E aí, na sua cidade, tem chovido muito? Aqui não chove de jeito nenhum. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu que não tá chovendo. Agora, de vez em quando, cai um espinguinho. Esses espinguinhos não são suficientes pra molhar as plantas. E eu tenho que ficar umas duas, três horas por dia molhando as plantas. Porque é muita planta pra molhar. Ai. 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 Agora, coloco sabão, comfort e coloco pra bater. Bom, agora eu vou colocar o sabão e o comfort. Gente, eu aprendi uma coisa. Acho que foi com vocês. Quando eu comprei aquela máquina nova lá, muitas de vocês falaram, Liliana, sabe por que essas máquinas costumam dar problema? Porque a gente coloca o sabão no recipiente da máquina. E diz que esses grãozinhos do sabão, ele acaba entupindo os tubos. Então, desde então, eu nunca mais coloquei. Eu só coloco o comfort, né? O Downing, que eu uso, que eu adoro, adoro, adoro. De paixão, é muito cheiroso. Eu agora, eu coloco assim, ó. Já dentro da máquina. Já coloco assim, ó. Eu não coloco mais no recipiente. Aí está. Tá saindo muito pouquinho, peraí. O negocinho aqui tá saindo muito pouco sabão. Aí eu já coloco aqui direto, amor. Ó. E só coloco o Downing. E só coloco o Downing no recipiente. Coloco. Mas o sabão, eu já coloco direto na roupa. Ó, uma tampinha dessa daqui é o suficiente pra deixar sua roupa, suas toalhas, seus lençóis, num cheiro, num cheiro maravilhoso. Amores, eu tenho tudo da minha mãe. Até a tremedeira da minha mãe eu tenho. Impressionante. Eu fui na festa lá, na hora do meu irmão. Meu irmão disse que tá impressionado com a minha semelhança com a minha mão. com a minha mãe. E agora, eu notei que eu ando até tremo. Que a minha mãe era trêmula, sabe? E eu também tô assim. Ah, mas tudo bem. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. trabalho para fazer na casa de vocês, e eu vou continuar aqui a minha lavação, a minha arrumação, e até o próximo vídeo, amores, tchau!